Duas vítimas de acidente de trabalho, uma delas um idoso, foram socorridas pelo SEAT no final da tarde de ontem. As vítimas caíram de um andame nas chácaras por do sol no distrito da Varta. Pai e filho despencaram de uma altura de 4 metros. Os dois faziam manutenção nos dutos de ar do prédio quando o acidente aconteceu. A vítima mais grave foi o Márcio Abel da Silva, de 47 anos. Essa vítima acabou caindo de uma altura de mais ou menos 4 metros de altura, estava subindo a escada, onde ele teve alguns ferimentos ali, um ferimento corte contuso, lacerativo em região frontal de cabeça, e uma fratura exposta em braço esquerdo e uma fratura exposta de fêmur em perna esquerda. Essas fraturas são graves, né, o Volovix, por isso vocês pediram o apoio do médico no local? Isso, principalmente a fratura de fêmur, onde ela estava exposta e pegou ali um vaso calibroso, onde ele teve grande perca de sangue. Agora, ele comentou o que ele estaria fazendo nessa escada, o Volovix, ou não? Segundo, ele estava fazendo manutenção de ar ali do imóvel, quando acabou caindo nessa escada. Graças a Deus, não teve assim, não corre risco de vida. Isso, foi chamado apoio médico no local, estabilizou a vítima, fez reposição de volume endovenoso, trouxe para o hospital aí, agora provavelmente tratamento cirúrgico. O pai de Márcio, Nelson da Silva Pinto, de 74 anos de idade, também foi atendido pelo SEAT, mas com ferimentos que inspiram menos cuidados. Sabe o que me deixa invocado num caso como esse? Enquanto tem um André, não sei das quantas, que a gente acabou de ver aí, mexendo com droga e tudo mais, um senhor idoso, está lá acompanhando o filho, trabalhando junto, caindo de andame, né? Tinha que estar vivendo, ó, tranquilamente, desfrutando a aposentadoria numa hora como essa. É essa a nossa realidade, infelizmente. Tinha que estar vivendo, ó, tranquilamente, desfrutando a aposentadoria numa hora como essa.